Oi, meu nome é Tássio e no vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas para você escolher o nome da sua lojinha. Há alguns dias eu postei aqui no canal um vídeo ensinando o passo a passo completo para você abrir a sua lojinha. Desde a hora de escolher o produto até a hora de fotografar para vender. E vocês gostaram demais, foi um sucesso, está sendo um sucesso, muito obrigado, estou muito feliz. E vocês também comentaram que estavam super animados para abrir essa lojinha, mas não sabiam que nome dá para ela. E por isso no vídeo de hoje eu vou te dar 10 dicas para você encontrar o nome ideal para a sua lojinha. E para você que deixou lá nos comentários falando que não tinha aberto ainda porque ainda não decidiu o nome, agora não tem mais desculpa. Mas antes de começar, já curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e também se inscreve no canal. Porque esse vídeo aqui é um vídeo extra, é um conteúdo especial que está saindo no domingo. Porque eu geralmente posto na quarta, às vezes quando a edição atrasa eu posto na quinta, mas é no meio da semana e tem toda semana. Então se inscreve para não perder nenhum conteúdo. E também quem sabe vai ter mais conteúdo no domingo também. E se você sempre me acompanha aqui pelo YouTube e ainda não me segue lá no Arrobatácio, como assim você não me segue? Até eu estou com mais de 80 mil seguidores inscritos e lá só tem 3.500 gente. Me ajuda lá, eu quero chegar nos 10 mil para eu ter o meu arrasta para cima? Poxa vida, me ajuda aí gente. Então vamos começar. As primeiras dicas são sobre as coisas que você não deve fazer na hora de decidir o nome da sua lojinha. Por mais que elas pareçam óbvias, quando você está perdido é melhor você saber o que você não deve fazer para você já focar no que você realmente deve fazer. Dica número 1. Não use palavrões, nem palavras que tenham uma conotação assim meio adulta, aquele duplo sentido assim um pouco malicioso. Eu sei que existem marcas mais alternativas que têm nomes com essa conotação mais adulta. E também que elas têm um público fiel, mas isso não é uma regra. A maior parte das pessoas não se identificam com nomes assim e às vezes nem chegam a conhecer os produtos da loja simplesmente por causa do nome. Fora que fazer a divulgação da sua loja, pedir que outras pessoas divulguem vai ser um pouco mais complicado. Dica número 2. Não escolha nomes que tenham pronúncia ou escrita muito difíceis. Caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, o meu nome é Tássio com T-H-A-C-C-Y-O. Quando eu vou em qualquer lugar que eu tenha que falar meu nome, no médico, na pastelaria, qualquer lugar, toda vez que eu falo ninguém nunca consegue escrevê-lo do jeito certo. Eu imagino que até quem já é inscrito aqui no canal há algum tempo ainda tem dificuldade para escrever o meu nome. Imagina que chateação você sempre ter que soletrar o nome da sua lojinha toda vez que alguém perguntar. Por isso, evite sempre Hs desnecessários. Você usar duas letras repetidas que não precisa e também colocar aquelas letras só de enfeite que não servem para nada. E evite também usar palavras de outros idiomas. Eu sei que você está doido para colocar o seu cursinho de inglês, de italiano, de francês em prática. Mas você tem que lembrar que no Brasil, boa parte das pessoas não falam outros idiomas, então você tem que facilitar a vida delas. Dica número 3. Não use gírias nem expressões do momento. Palavras, memes, bordões que hoje estão super em alta, muito engraçados, podem daqui a pouco ficar super sem graça e ter um significado negativo. Imagina se no ano passado, no auge do BBB, você tivesse colocado o nome da sua lojinha de Fada Sensata Moda Feminina. Hoje, essa expressão não tem o mesmo significado e depois de menos de um ano, talvez você teria que mudar o nome da sua loja, mudar o logo, as embalagens, enfim, uma confusão. Dica número 4. Não se esqueça do tamanho do Brasil. O Brasil tem o tamanho de um continente e algumas palavras ou expressões podem ter contextos e significados completamente diferentes dependendo da região ou do estado. Imagina você abrir a sua lojinha com um nome que vai fazer muito sucesso na sua região, mas que em outro estado não tem um significado assim muito positivo. Por isso, se você já tem um nome escolhido, pesquisa bem em todos os lugares que você encontrar na internet antes de oficializar. E aproveita também e deixa nos comentários se tem alguma palavra na sua região que tem um significado completamente diferente em outras partes do Brasil. Agora que você já sabe o que você não pode fazer, vamos às dicas do que você deve fazer. Dica número 5. Relacione o nome da sua lojinha com o seu público. O nome da sua lojinha tem que se comunicar com quem você quer vender. Por exemplo, se a sua loja vai ter uma vibe assim mais orgânica, natural, use palavras que remetam a bem-estar, natureza. Palavras como leve, equilíbrio, verde, eco. Se a sua loja vai ter uma pegada assim mais streetwear, o nome tem que remeter à cidade, à modernidade. Você pode usar palavras como atitude, urbano, city ou alguma palavra que tenha alguma relação com a região urbana da sua cidade. Pode ser uma avenida, uma praça ou até um monumento histórico. Se além do nome você não sabe o que vender na sua lojinha, não se preocupa porque nesse card eu vou deixar uma playlist com várias coisas que eu ensinei aqui no canal de faça e venda. Eu tenho certeza que vai ter alguma coisa que vai entrar pra sua lojinha. Dica número 6. Pense a longo prazo. Se os seus planos são de que sua loja dure bastante tempo e que não seja só uma coisa provisória, você tem que pensar que com o tempo ela pode crescer muito mais do que você imagina. Por exemplo, você vai abrir uma lojinha que agora, nesse momento, só vai vender brincos e você dá o nome pra ela de brincos fantásticos. Mas com o tempo a sua lojinha vai crescendo e você começa a vender outras coisas, começa a vender colares, tiaras, bolsas e a sua lojinha acaba se tornando uma loja de acessórios. Daí você vai ter uma loja de acessórios com o nome de brincos fantásticos. Isso pode confundir um pouco as pessoas e quem vê só o nome da sua loja vai achar que você só vende brincos e pode afastar possíveis clientes. Dica número 7. Aproveita muito a sua fama. Se ao contrário de mim você tem vários amigos, é cheio de contatinhos quando sai na rua, dá autógrafo, cumprimenta todo mundo, vários flashes. Ou se a sua família é muito querida na região, aproveita isso e usa o seu apelido, o seu nome, o seu sobrenome. Mas é importante sempre usar o bom senso. Por exemplo, se o seu sobrenome é Machado e você quer abrir uma loja de maquiagem e você dá o nome de Machado Maquiagens. Talvez isso não seja muito uma boa ideia porque Machado é uma palavra muito forte, ligada a uma ferramenta pesada que não tem nada a ver com maquiagem. Ou se você chamar a sua loja de Pinto Acessórios. Imagina só o que as pessoas vão pensar quando verem o nome da sua loja. Dica número 8. Escreva vários nomes, muitos, muitos nomes. Tira um dia, pega um caderno velho seu e escreve tudo o que vier na sua cabeça. Não importa se você acha que é bom, se é ruim, se é ridículo ou se é criativo. Escreve tudo. Por exemplo, você vai abrir uma loja de camisetas tie-dye que eu já até ensinei aqui no canal a fazer tie-dye, depois você vai lá assistir. Mas aí você quer um nome e você pensa em camisetas tie-dye, camisetas coloridas, tie-dye lindo, tie-dye bonito. Aí você parte pra uma coisa que remete a tie-dye que é hippie. Aí você pensa em liberdade, hipongo. Sei lá. Pense em palavras que estão inseridas nesse universo que você vai sair do camisetas tie-dye e chegar no hipongo. E em várias outras coisas que você pode usar depois. Associar essas palavras. Vai chegar num lugar muito mais distante do que você imagina. Depois que você encheu várias e várias folhas de nomes, você vai só no dia seguinte baixar o seu espírito julgador e começar a eliminar todas as palavras, os nomes, que não tem nada a ver com a sua loja. E no final deixar no máximo quatro nomes que você acha que tem tudo a ver com a sua loja. E então você vai pra dica número nove, que é verificar se esses nomes estão disponíveis. Imagina se você decide o nome, vai lá, cria o logotipo, faz todas as artes pra divulgação e no final descobre que tem uma loja com exatamente o mesmo nome que a sua. Por isso, antes de oficializar o nome da sua loja, procure em todas as redes sociais. Procura no Google, procura no site do INPE e também no site registro.br. No site do registro.br você consegue digitar o nome lá do seu domínio e descobrir se ele está disponível pra venda ou não. Inclusive eu vou deixar esse link pra vocês acessarem aqui na descrição. Comprar ou não o domínio, fica na sua escolha porque você está só começando, mas a partir disso você já consegue descobrir se já existem ou não empresas com o mesmo nome que a sua. E aí você vai pra dica número dez, que é peça opinião pra poucas pessoas. Quando você chegar ali nas suas três ou quatro opções favoritas, não sai pedindo opinião pra todo mundo que você conhece. Porque muitas opiniões podem te encher de dúvidas e te deixar confuso, tá? O Twitter aí de prova. Procure poucas pessoas que você acredita que tenham muito bom gosto, mas também não vai procurar pessoas com exatamente o mesmo perfil que você. Por exemplo, se você procurar cinco amigos que gostam da mesma coisa que você, gostam das mesmas séries, das mesmas músicas, das mesmas roupas, mesmo estilo, você vai ficar ali fechado no mesmo mundinho. Às vezes uma pessoa de fora desse mundinho com uma vivência um pouco diferente, talvez um pouco mais velha ou até mais nova, pode te dar uma perspectiva completamente diferente a respeito desses nomes que você escolheu. Bom, gente, então essas foram as dez dicas. Espero ter ajudado vocês. Se vocês já decidiram ou quando vocês decidirem o nome de vocês, deixe aqui nos comentários porque eu quero saber. E também pra começar a divulgar essa lojinha. E eu também vou divulgar aqui o meu Instagram. Vai lá no arrobatácio. Me segue, curte as fotos. Me ajuda a conseguir esse arrasta pra cima logo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus